Você já ouviu falar sobre a M-pox, um vírus que tem desafiado a medicina e se tornado uma preocupação global? Hoje vamos explorar a origem desse agente infeccioso e entender por que ele é tão preocupante para a saúde pública. A M-pox, também conhecida como Monkey Pox, é uma doença viral, rara, mas que tem ganhado destaque em todo o mundo. Apesar de inicialmente identificada em macaque, a M-pox é uma doença zoonosa, o que significa que ela pode ser transmitida de animais para humanos. O vírus responsável pela M-pox pertence à mesma família do vírus da varíola, mas felizmente os sintomas são geralmente menos graves. A primeira vez que a M-pox foi identificada foi em 1958, em uma colônia de macacos usados para pesquisa, daí o nome Monkey Pox. No entanto, o primeiro caso humano só foi registrado em 1970, na República Democrática do Congo. Desde então, o vírus tem sido exporadicamente identificado em várias partes da África Central e Ocidental. Mais recentemente, surtos têm ocorrido fora do continente africano, levando a preocupações globais. O vírus da M-pox se espalha principalmente através do contato direto com fluídos corporais ou lesões de animais infectados. No entanto, a transmissão de humanos para humanos também é possível, especialmente através de gotículas respiratórias em contatos próximos. Este modo de transmissão torna-se a M-pox uma preocupação crescente, especialmente em regiões com menos acesso a cuidados de saúde adequados. Os sintomas da M-pox geralmente começam com febre, dores de cabeça, dores musculares e fadiga. Dentro de poucos dias, uma erupção curtânea caracterizada aparece, geralmente começa no rosto e depois espalhando para outra parte do corpo. Essas lesões evoluem de manchas planas para bolhas cheias de líquido, que eventualmente formam crostas e caem. O diagnóstico é feito através da análise laboratorial de amostra coletada das lesões. Embora a vacina contra a varíola ofereça alguma proteção contra a M-pox, ela não é amplamente disponível em todo o mundo. Portanto, a preservação depende principalmente de evitar contato com animais que possam ser portadores do vírus e de pessoas infectadas. O fortalecimento das práticas de higiene e o uso de equipamento de proteção individual, especialmente em surdos, são essenciais para controlar a disseminação da doença. A M-pox é mais uma prova de que as doenças infecciosas continuam a ser um desafio global. Mas, com conhecimento, prevenção e ação rápida, podemos controlar sua disseminação e proteger a saúde pública. Fique informado, proteja-se e compartilhe esse conhecimento para que todos possam estar preparados. Se você achar esse conteúdo útil, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Sua saúde é nossa prioridade.